Moradores da rua Agostinho de Melas, no bairro Gabiroba, procuraram a nossa reportagem para reclamar desta rede de esgoto, que está estourada há mais de uma semana e a água desce pela rua, passando de frente a várias casas, causando mau cheiro, o que está incomodando os moradores. O problema é essa rede de esgoto, que a gente tem criança pequena, eu acho que essa rede de esgoto está muito problemática para as crianças, especialmente para nós de idade, as crianças, é uma coisa muito podre, um mau cheiro horrível, então isso aí tem que resolver. E eu não sei quem resolve isso aí, mas eu acredito que é a turma da prefeitura.